Que pertence ao Corinthians Romero, toca na bola, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Sim, você quer emoção, vem comigo o torcedor ouvinte do Brasil, aqui na... Bandeirantes. Bandeirantes, o microfone de bagão, a tradição do rádio esportivo brasileiro. E o cansaço também desse time do Fluminense, eu tô sentindo que eles estão optando por tocar mais a bola, pra cadenciar essa saída, é um time que respira durante a partida, ó lá, agora tá no pé do Marcelo, que olha, né, procura o toque curto. É um time experiente esse time do Fluminense, tem que dizer assim, agora, o Corinthians mudou a chavinha, ó lá, tá pressionando. Olha o timão, ganhou o jogado, Wesley, lindo, não se abriu o compasso, bateu pro gol! Lindo, 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 lindo! GOOOOOOOL! 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 Do Corinthians! Salve o Corinthians! O Wesley! Numa jogada rápida o bidon ganhou Dominou o Wesley na meia lua da grande área Ergueu a cabeça, driblou, escapou, encheu o pé A bolada na bochecha A bolada na bochecha A bolada na bochecha da Redmorgue no fundo do gol Wesley, 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 Wesley Para o timão Para atirar O gol sufocado na garganta da fiel torcida corinthiana Wesley, para explosão na melquímica Arena da fiel torcida Que lata mais uma vez as dependências da arena Agora Corinthians, Wesley, um Pro bando de loucos, Wesley Canta a fiel torcida, zero pro Fluminense Um bolaço do Wesley de fora da área A bola deu na bochecha direita da rede O detalhe até o design do vale E depois de quatro jogos Explode o grito de gol na garganta da fiel torcida E é por isso que ele é tão pedido pelo torcedor O Wesley faz praticamente tudo sozinho Aproveita o vacilo da zaga do Fluminense Finaliza de fora da área Depois de passar por dois marcadores Sem chances para o goleiro Fábio E o Corinthians marca o primeiro gol dele no brasileiro O terceiro de Wesley na temporada Corinthians 1 Fluminense 0 1 a 0 pro timão Ronaldo, Giovanelli, Alexandre Prettio Merecido gol Corinthians melhor em campo Merecido pela roubada de bola Pela intensidade Pela forma como o Corinthians está marcando Wesley rouba a bola do Cano O Cano vem buscar de novo na intermediária Perde O Wesley foi muito feliz Chutou no gol A bola desviou no Martinelli E matou o goleiro Fábio O menino joga a bola Tem que ser titular E ele com o mosquito Estão indo muito bem, Ronaldo E a pegada do time do Corinthians Nesse primeiro lance, né Ulisse A pegada que está fazendo o ataque Por isso que o próprio Antônio optou por jogadores mais leves ali Aí machucou o Pedro Henrique Ele colocou um mosquito Para fazer essa pegada Porque o Fluminense facilita nessa jogada Agora passando desse setor É o que a gente falou aqui Roda o perigo para cá Mas o Fluminense está tocando muito humorosamente ali na defesa E o Corinthians quando rouba acaba saindo Saiu e com perfeição o Wesley conseguiu fazer o gol Vem para ganhar a jogada Timão, bola foi solta Ah, Romero O Romero errou e matou contra a golpe do Corinthians Para fazer o segundo gol no jogo Estava livre de marcação na esquerda do Wesley Era uma recuperação espetacular do mosquito Olha o mundo Ganhou jogada, soltou no comando de ataque Abriu para o Wesley na velocidade Entrou, está dentro da grande área Lindo, vai ser lindo Lindo, 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 lindo Espetacular Fora do comum O Wesley é golaço Gol 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 de diferenciado Gol de diferenciado Ele ganhou a jogada na meia lua intermediária Campo de ataque e ganhou a jogada Se aproximou dentro da grande área Ele vem para a finta e escapa da marcação do primeiro Escapou da marcação do segundo Vem o Fábio, vem o Manuel Ele deixa os dois do chão para meter no fundo da rede O Wesley Lindo, 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 lindo Gol de Wesley de novo Um golaço Gol de placa na Neuquimica Arena Triplou 4, 5 Jogadores do Fluminense Meteu no fundo da rede O Wesley O Wesley é o nome do jogo O Wesley é o dono do jogo O Wesley é o diferencial do jogo O Wesley Um golaço Um golaço na Neuquimica Arena Corinthians 2x0 Dois gols de Wesley Com emoção maior do futebol E essa emoção Wesley Que você proporciona A fiel torcida corinthiana O detalhe do golaço dele É golaço dele É golaço dele Do vale E por incrível que pareça Esse golaço Talvez o mais bonito do ano Na Neuquimica Arena Começou com o erro do Romero Essa bola foi parar do lado esquerdo De ataque do Corinthians Na roubada de bola do Hugo E aí o Wesley fez tudo E mais um pouco Carregou Deixou o Manuel e Felipe Melo no chão Finalizou com firmeza E fez o segundo dele no jogo O segundo do Corinthians Na Neuquimica Arena Timão 2 Fluminense 0 Na hora de fazer a troca Do flúido de freio Flúido de radiador Escolha quem entende do assunto Para a Flú A marca número 1 Entre os mecânicos do Brasil É para a Flú 2x0 Timão Amortecedor com qualidade Líder em suspensão É a Gagena Cata sabe por quê Porque é na Cata E tudo a suco pela frente Ronaldo Presta seu Corinthians Mas que gol lindo Maravilhoso Do Wesley Ronaldo É eu vou Voltar a palavra a você E fazer um comunicado até Porque você matou a charada É placa Acho que vai ter A arena vai ter essa placa Hoje aqui com Com o Augusto Melo E com o que você narrou Porque o que você narrou Foi o que aconteceu Uma jogada espetacular Desse menino Que fez a festa Acho que um dos gols Mais bonitos Aqui da arena E merece placa Olisse Merece placa Golaço do Wesley Presta seu Golaço cara Como é bom a gente Ver um menino Se sobressair tanto Gol de altíssima qualidade Se esse gol é na Premier League Ia tá todo mundo falando Que espetáculo Estádio lotado Foi um golaço Golaço Wesley arrebentando Acabando com o lado direito Do Fluminense Corinthians bem melhor Mais intenso E do ponto de vista individual Wesley o nome do jogo 2x0 A raça do time corintiano Hoje eu vou dizer um negócio Pra você hein É verdade Fora do comum Impressionante hein Ronaldo hein Aí vai pro treinador Que colocou um time leve Né Prétion Colocou um time leve Pra marcar a saída de bola Agora eu queria destacar um negócio Que o Corinthians tá impondo Viu O fim do modelo do Diniz Né O modelo O modelo Ele tá esgotado O Fluminense Vem apanhando de todo mundo Vem sofrendo demais Contra o Serro O porteio Fábio foi melhor em campo E o Corinthians Aproveita muito E esgota o modelo do Diniz Falta pro time Para o Corinthians Bater Partiu pra bola Agarra o levantou O toque de cabeça Kaká O primeiro dele Com a camisa do último Gol 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 Do Corinthians Kaká 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 Para o Timão Na cobra Pela primeira vez Você proporciona Torço do último O detalhe do gol É todo o seu design Design do Vale O cruzamento Que partiu do lado esquerdo De ataque Na falta do Rodrigo Garro Visando a segunda trave Onde estavam Os dois zagueiros Do Corinthians Félix Leva o terceiro gol Para mim Jogo liquidado Grande vitória Do Corinthians Ronaldo É E a presença Também do Kaká No campo Do adversário Até aqui Ele está tendo Essa cobertura Perfeita Pelos volantes Então dá o direito De ele poder ir lá Na área Buscar um gol E foi assim Que aconteceu O Corinthians Volta e volta Ligado para o segundo tempo Ligado para o segundo tempo